Gente, eu estou aqui na página do UOL, lendo a coluna do Fernando Rodrigues, onde ele publicou agora há poucos instantes uma matéria cujo título é Polícia Federal conclui relatório da fase XXX e indicia dona do triplex do Guarujá. Aquele triplex que a imprensa deu de uma forma muito repetida em todos os telejornais, todos os jornais, dizendo que seria de propriedade do ex-presidente Lula e de sua família, que teria ganho de uma grande empreiteira envolvida na Lava Jato. Pois bem, essa fase da Operação Lava Jato, XXX, ela foi deflagrada no dia 27 de janeiro desse ano e agora na última sexta-feira, dia 12 de agosto, o inquérito foi concluído e o relatório final entregue à Justiça Federal. E hoje, exatamente hoje, o juiz Sérgio Moro determinou a publicação do relatório na sua íntegra. Aqui na coluna de Fernando Rodrigues tem um link que todos que têm interesse podem buscar e abrir o link. Mas o que é importante destacar, gente, é o resultado e a conclusão da Polícia Federal que o ex-presidente Lula e sua família não são proprietários desse triplex. Ele pede o indiciamento de várias pessoas, todas elas ligadas à empresa Monsac Fonseca do Brasil e entre essas pessoas a senhora Nelsi Wacken, que era a chefe do escritório e ela admitiu ser a verdadeira proprietária desse triplex. O que nós esperamos agora é que a imprensa brasileira divulgue, com tanta ênfase que divulgou a suspeita de que esse imóvel seria de propriedade do ex-presidente Lula, agora divulgue também com muita intensidade e com muitas repetições a notícia da conclusão do relatório da Polícia Federal que isenta o ex-presidente Lula das acusações. Então, gente, isso fica claro que havia e ainda uma grande trama, um complô para tentar desgastar o ex-presidente Lula perante a opinião pública. Mas o que a gente sempre diz, a verdade tarda, mas não fala. É, agora a Polícia Federal achou a verdadeira dona do triplex, né? Precisou a ONU, o Papa e o Mundo, começar a perguntar para poderes abrir o olho e dizer ó, agora tem outras nações que não sabem o que está acontecendo, que um país inteiro escolheu aquele cara para ser presidente e a minoria, um jurídico, está impedindo um cara de ser presidente com acusações que eles não têm prova, né? Então eles estão começando, já eliminaram o Sérgio Moro do pé do Lula, né? Permitiram a candidatura do Lula, porque eles estão vendo que o negócio está apertando, né? Porque a ONU, ela foi feita por esse tipo de coisa, né? Eles não vão permitir que o Brasil entre em uma guerra civil, porque tem interesses pessoais por trás, né? Da política brasileira. Mas agora eu quero ver se a Globo vai retratar essa situação, assim como ficou acusando o Lula, né? O ano inteiro de ser o dono do triplex, né? De ser ladrão e isso e aquilo. Eu quero ver se eles agora vão botar lá que a dona do triplex finalmente apareceu. Porque Sérgio Moro finalmente resolveu dar toda a papelada da Polícia Federal para os jornalistas verem realmente como foi a conclusão do inquérito. Ou seja, eles tinham todo esse tempo o verdadeiro dono do triplex, né? Verdadeira palhaçada, esse jurídico brasileiro. Eu gostaria de mandar um alô pra Helena Lacerda, que me mandou esse vídeo, né? E também a Mônica Tunizes, também me mandou o mesmo vídeo. Muito obrigado pela informação, porque eu tô sempre querendo me atualizar nas informações, mas a gente nunca consegue ter todo o acesso, né? Então eu queria pedir a vocês que foram bons informantes. Outras pessoas que tiverem vídeo atualizado ou algo, vai no chat e me manda. Ó, Daniel, aconteceu isso e isso e isso, divulga lá. Eu vou e divulgo aqui. Lembrando, gente, que aqui o Facebook é minha conta privada e pessoal. Ou seja, o Facebook só permite que eu tenha 5 mil amigos. Se você tá pretendendo adicionar no Facebook, eu tenho lá no... Entra lá no Facebook. Lá no Facebook, você pode tentar me adicionar com um amigo, porque ainda tem espaço pra ser amigo. Mas, na mesma hora, você vai lá no comentário, vai ter o link da página. E eu acabei de fazer um grupo, na verdade, nenhuma página é um grupo, né? Lula Vale A Pena, o nome do grupo é Lula Vale A Luta. Lula Vale A Luta. Aí você já se vira um membro lá, que vai ser a mesma coisa que eu postar aqui na minha conta no Facebook. Eu vou postar lá no grupo do Facebook. Falou? Porque vocês vão começar a adicionar e vai começar a aparecer pra vocês assim. Essa pessoa já tem gente demais. Porque na conta privada só permite 5 mil. Falou? É nóis. Lula livre. Sempre. Até o fim. Eu sou segredo. Aqui é Contra o Sistema. E isso, você já sabe. Eu sou segredo. 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 Eu sou segredo.